Um programa para assistir com toda a família. Até com a minha sogra. Tem Lecha. Eu posso ser Adriano do Bruno do Caio Júnior. O quê? Não falei Marcelo? Não. Marcelinho Carioca. Sogra. Já lá lá. Aê! Não falei de você, Vera Gimeno. Não falei. Mega Senha Bombril, neste sábado, 11 da noite. Aê!